E aí galera, como é que tá? Só por esse vídeo tá tendo tudo pra dar errado Já tá no terceiro dia que eu tô tentando montar isso E o vídeo ficou com mais de 20 minutos Então eu dividi em duas partes Essa é a segunda parte A mídia, ela exagera muito Qualquer notícia que você vê no jornal Ela normalmente é exagerada pra dar ibope Vou dar um exemplo O caso daquela menina que foi jogada pela janela Quantas vezes aquilo passou na TV? Não, na moral, me fala quantas vezes aquilo passou na TV? Cara, quantas garotas nesse mundo Tão morrendo Quantas crianças chegam em casa E apanham os pais igual um condenado Não tô falando de tapinha do cativo não Tô falando de porrada, até o moleque sangrar mesmo E eles não falam nada Ou às vezes até falam uma vez Mas não, essa garota foi diferente Por quê? Porque os pais jogaram aquela janela Mas não, eles fizeram um escarcel Com aquilo ali A mesma coisa do caso do Bruno Cara, como me irritou aquela porra do caso do Bruno Mas porra, como me irritou aquela merda O cara matou a namorada e deu pros cachorros comer Fim da história Mas não É o Bruno Boleiro Flamengo Tem que dar uma atenção especial De um, dois, três, quatro, cinco, seis Sei lá quantos meses que aquilo ficou na TV Enchendo nossa paciência As pessoas dentro da mídia fazem de tudo Pra te emocionar com aquilo Ela pode ser Uma coisa mais simples desse mundo Mas vai fazer de tudo Pra te emocionar Por exemplo Boa noite A atriz Rosiana Josevalda Deixou seu patinho de borracha Cair na privada Seu filho com a inocência Deu a descarga E o coitado do patinho Foi para o ralo Agora Como no Brasil Nessa altura Algo como isso acontece A nossa grande atriz Que eu esqueci a porra do nome Vai lá inventar um nome difícil Na casa do caralho Ficará sem a companhia Do seu patinho de borracha Nas horas mais lindas do banho Onde a imaginação dela Voa longe Eu acho que eu tô ficando filósofo Que nem a porra do Biá Então a mídia exagera Pra caralho Eu fico imaginando Se o apresentador Fizesse aquela notícia Daquele jeito Uma coisa nada a ver Simplesmente Um patinho de borracha Ah puta que pariu Na moral velho Ah não Que pariu Tá todo mundo me atrapalhando Mesmo a gravar esse vídeo Então Uma notícia como aquela Que seria simplesmente Um patinho de borracha Que foi pela porra do ralo Se tornou Uma notícia De capa de jornal Por que? Porque a mídia manipulou Pra aquilo se tornar Uma coisa interessante E quando na verdade Uma coisa realmente É interessante Como você descobrir Que o político Que você votou Te roubou 100 milhões Eles não votam Porque provavelmente O político é filiado Ao canal Quando eu falo canal É canal de TV É canal de rádio Ou um É um meio De transmissão Pode ser tudo Que eu tô falando Sobre mídia Não é só sobre TV Tô sobre a mídia É sobre a mídia em geral Tô até me atrapalhando Aqui caralho Tá bom Você quer ver a porra Do Big Brother Que com certeza Aquele é armado Você é fã de Big Brother? Não Eu te respeito Você tem um puta mau gosto Mas Eu te respeito cara Agora Me desculpe Mas aquele é armado E aí as pessoas Começaram a idolatrar Essas pessoas Que nem os fãs Que eu falei naquele vídeo Né Eu acho que a graça Tem talento Eu na minha opinião Tá Mas Tô falando dos outros Os que não tem nada Não tem conteúdo humano Tem os alienígenas Que não tem nada Alguns Alguns E as pessoas Começam a imitar Essas pessoas do BBB Se de repente A principal namorada Do cara Que vai ganhar Normalmente Dê a buceta Pra ele No Teto No teto Pronto No dia seguinte Tem um monte de vídeo Rodando aí De moleque do teto Por que a gente é influenciado Pelo que a gente vê na TV Não Você pode dizer Eu não sou influenciado Por nada Eu não compro o que eles dizem Eu não compro Eu sou anarquista Pode falar isso Mas de certa forma Você é influenciado Você é anarquista Como é que você Virou anarquista Alguém te influenciou Você sempre vai ser Influenciado por algo Que você assista na TV Ou no rádio Ou no Leia no jornal Porque de certa forma Aquilo é o que está no topo E aquilo É o que está fazendo sucesso No momento E você não vai querer Ser um excluído social Vamos dizer sobre moda Uma pessoa não vai botar Uma roupa de 1920 E sair andando na rua Por que? Porque isso é moda ultrapassada E quem disse que é moda ultrapassada? A mídia Isso mesmo A mídia Você não usa Uma roupa de 1920 na rua Por causa da mídia Se algum dia disser que relógio Não está na moda na TV E que quem usar é viado Pronto Você não vai usar mais A mídia te influencia Até nos seus gostos Se você gosta de um filme Foi o que a mídia disse O trailer Nada mais é Do que um jeito De te chamar Para ver o filme Outra coisa mais interessante O que você O que mais vai te atrair Para te puxar Isso que a mídia faz Ela te puxa Ela quer você E ela quer seu dinheiro Ela quer tudo Aí você fala Então todos os artistas São capitalistas E estão querendo Me manipular Não Não estou dizendo Que todo artista Quer te manipular Eu estou dizendo Que o único jeito De um artista sobreviver É te puxando Para Para o trabalho dele Para ouvir a música dele Para ver a pintura dele Para ver a peça dele Para ver o filme dele Entendeu E isso é através Do que é da mídia É algo super capitalista Por exemplo Você liga a TV 90% do tempo É comercial Agora Nas lojas Paranaenses Você tem que comprar Agora Nesse momento Aquela lavadora Que faz xixi De verdade É verdade Olha a lavadora Que faz xixi Nas suas roupas Isso é impressionante Senhoras e senhores Mas só agora Por R$199,90 Você compra Num cartão Casas Paranaenses Isso aqui Só tem que ir Nas casas Paranaenses Você porra Meu Deus Uma lavadora Que faz xixi Eu tenho que ter isso Ai eu vou lá Me comprar Você faz seu cartão De crédito E compra Um milhão De lavadoras Que fazem xixi Na tua roupa A mídia capitalista Faz de tudo Pra te conquistar Faz de tudo Ela vai te influenciar Nas suas músicas Nas seus filmes Como já disse Antes que eu falei E nas suas escolhas Políticas Também É Você acha que não Você acha que eles não Te influenciam Sério Não Estou falando sério Comigo Eles não te influenciam A mídia não te influencia Sério Pô Então você não tem TV Não tem jornal Você mora no meio do mato Você é uma porra De um índio Não que o índio seja uma porra Vai ser um índio Um maia Um índio Um azteca Por exemplo Você liga a TV E está passando Eu vou dar exemplo De gente real agora Não é pra fazer propaganda De ninguém não Você está ligando E está passando O programa do Zé Serra Vamos supor Que ele fique falando Dois minutos E depois Vai passar Da Dilma Rousseff Dois minutos Isso tem que valer Não é? Tem que valer Dois minutos pra cada um Tá bom? Agora é da Marina Silva Um minuto e meio Do Ei, ei, ei Mael Meio minuto Do Levy Fidesz 50 segundos Você não foi influenciado Sério? Cara Como você não foi influenciado Eles deram mais informação Sobre dois candidatos Do que os outros Então isso quer dizer Que de algum jeito Aquele canal Ele está ligado A esses dois candidatos Porque de algum jeito Esses dois candidatos Vão proporcionar pra ele Algum bem financeiro Está aí Ele está de mano E pulando Até o seu voto A paixão do brasileiro É o futebol Não é verdade? Agora, peraí Como é que isso Virou paixão nacional? Qualquer tipo Do programa do Brasil Privilegia O futebol Não sei porquê Mas eles escolheram O futebol Que legal Vamos ver Uma notícia Sobre esportes Eu não quero fazer Outro programa De esporte De verdade Eu vou fazer a Marília Que ela é mais legal Boa noite Hoje Temos aqui Uma ilustre Estrela do futebol Walt Disney Walt Disney é atacante Do nosso grande time Que está na primeira hora Na divisão Do Brasil Ele fez 190 gols No último jogo É um grande artilheiro Do campeonato brasileiro E aqui Ele vai dizer Tudo o que ele acha Sobre esporte Que mostrou no Brasil Vai lá Walt Disney Pô Primeiramente Que eu quero dizer Para você Que É uma grande honra Aquilo de onça É uma grande honra Estar aqui no programa De você Porque O teu programa É muito bom Eu só admiro muito Eu sou teu fã De mais Muito obrigado Walt Disney Mas eu digo O que você acha Do esporte Do esporte Do esporte O Brasil Tem grandes times Verdadeiramente Grandes times Flamengo Cruzeiro Fogão Tá Mas Do esporte em geral Você quer dizer Do esporte em geral Pô A gente tem a Copa do Mundo Tem o Libertadores Brasileiral Tá Mas E os outros esportes A gente tem o futsal Tem o futebol de praia Pô Não sei mais E os outros esportes Como basquete Vôlei Basquete Vôlei Nunca assisti não O Brasil tem time de basquete Caralho O nosso time de vôlei Ganha pra caralho O nosso time de vôlei Na minha opinião É a melhor seleção de vôlei do mundo Na minha opinião Enquanto a nossa seleção brasileira De futebol Saiu da Copa Com vexame Como é que disseram mesmo Um Dunga 11 sonecas E 180 milhões de zangados A mídia te faz pensar Que o futebol É o melhor esporte Porque eu não sei Não sei até agora Por que escolheram o futebol Mas a mídia Ela realmente controla Seu comportamento Seus opiniões Tudo Tudo Se ela está falando Que está tendo Chacina Num lugar Tal Briga de dano Num lugar Tal Foi a mídia que criou isso Por que a mídia que criou isso Porque ela só noticia Coisas de violência Ela só noticia O que dá ibope Por que? Por que? Porque o pessoal gosta O pessoal gosta Em vez de morrer E isso causa Em você Alguma coisa Afeta você sim Com certeza Com certeza te afeta Você liga a tv E só está passando Coisa ruim Estou passando Briga Morte Tentando terrorista Guerra no Iraque Guerra no Afeganistão Guerra no Uzbequistão Porra Cadê as coisas boas No Brasil No mundo está acontecendo Tanta coisa E não só violência Por que você vai Noticiar só isso? Isso vai acabar Te influenciando Você sabe Que é proibido Noticiar qualquer coisa De suicídio? Eu sei que se uma pessoa Pula a décima Ela não é noticiada Por que? Porque dá ideia Pra pessoa Ah, dá ideia Então quer dizer Que se eu Der um tiro Na cabeça do outro Você não vai Dar ideia Eu fico surpreso Como é que nenhum outro Avião acertou Do prédio até agora Tentativa Chegando Atitude O que é atitude Não é obedecer A mídia que te ilude Atitude Em cabeça vazia Não é coisa nenhuma É só hipocrisia